Eu queria me esconder um dia adensas Num cantinho dos seus olhos, só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso ao meu rei Eu queria reverar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixou Pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente Só pra mim Nessa hora Te ilumino de estrelas Viro flores e perfum no seu jardim Quero ser o ar que brilho no seu corpo todo A mordida na maçã Que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta Que te molha a boca Quero ser o amor Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Eu vou te levar o meu retoque do batom